E que eu também homenagei, amo profundamente, a Olga e a Edna Fuji. Sem ela, eu não teria realizado o meu último filme, Fakir, o que foi através de um prêmio que eu ganhei de finalização, de maquinaria, luz. Foi possível ser feito este filme. Então, eu, começando por mim, é engraçado, porque eu sou aquele personagem de Drummond, né? De ser goste na vida. Desde o começo da minha história, é essa, não é? Estranha. E como cineasta também, eu acredito que eu trago essa coisa comigo. Em primeiro lugar, eu sou atriz. Sou performática. Gosto da comunicação direta com o corpo. O cinema, para mim, foi uma extensão disso. Desse cinema do corpo que eu fiz durante toda a minha vida. E a produção de cinema, lastimavelmente, não me interessa. Eu tenho uma filha, que é produtora executiva, tenho uma produtora, os 50 filmes, porque eu vi os filmes todos de Rogério de Danzela, mas não é a minha. Se eu tivesse que entrar numa competição e num trabalho intenso e que eu colocasse a minha melhor energia, a minha capacidade de existir, não seria através de uma produção. Engraçado que eu produzi desde o meu primeiro filme, O Pátio. Isso também é cheio de contradições, não é? E, através, a partir do Pátio, também fui construindo uma carreira, se isso existe. Tenho dúvidas de carreiras. Mas fui construindo, sim, dentro do cinema, com muitos filmes. Eu tive que ter mais de 50 filmes. Mas tudo partiu desse impulso criativo, pessoal, corporal, energético, que é a atuação. Foi através disso, num momento, e se lá fora não dá mais só para atuar, eu quero dirigir, quero colocar ideias mais amplas. Mas não que não seja profundamente ampla essa comunicação direta do ator. E também não acho superior, como arte, à direção da interpretação. Então, é tudo. Ele é um lado estranho, não é? É um depoimento estranho. Eu pertenci e pertenço, eu acredito, ao melhor cinema brasileiro. Comecei com o Cinema Novo, comecei com o Glauber Rocha. E passei por todo o Cinema Novo, com grandes diretores, como Joaquim Pedro, etc. E entrei nesse cinema marginal, chamado Harmoniamente de Marginal. Porque, na verdade, é um cinema intelectual, é um cinema que pensa. E é um cinema experimental, por excelência. E, então, é uma história diferente, talvez, aqui dos meus colegas e amados, a Raquel e o Fernando, que eu conheço praticamente desde quando ele era menino e ator. E é através dessa função do ator que eu procuro temas do ator, não, da atriz, da mulher que atua. Porque a mulher está sempre nos filmes que eu fiz durante toda a minha existência. Em primeiro lugar, buscando esse protagonismo feminino, que não existia praticamente no começo. Existiam mulheres diretoras do Cinema Novo, isso é muito estranho. E foi a época que o cinema brasileiro mais, talvez, como hoje, se distinguiu em festivais internacionais, etc. E também essa contribuição, eu acho, essencialmente como atriz, inclusive com esse livro, que eu vou ter o prazer e a honra de apresentar aqui no Goiânia Curtas. E que é exatamente, através desse trabalho de atriz, de uma certa forma, eu clareio o que é esse cinema marginal brasileiro. porque essa atriz experimental, que é o título do livro, ela passou por todo esse período, e que é meio absurdo ainda, desse cinema interessantíssimo, autoral, que é o chamado cinema marginal. Então, eu acho que essa contribuição é pessoal, é como intérprete, é pensando no mundo e na arte como intérprete, entendeu? E mais do que qualquer outra coisa. Então, eu acredito, inclusive, que nesses momentos próximos da minha vida, porque eu tenho 80 anos, eu seja cada vez mais atriz. Estou felicíssima, trabalhando uma peça maravilhosa, um Shakespeare, em que eu faço o papel de Titus Andrônicos, um general romano, com críticas maravilhosas, com uma aceitação muito grande. E esse livro também, que me dá uma honra enorme de ser a protagonista dele, que tem me interessado, através do que eu vou contar um pouquinho aqui, foi o que Pedro me contou, que ele apresentou esse trabalho, esse editor de filmes sobre atuação, extremamente raro, e eu dei uma contribuição legal. Fui a primeira mulher, foram três, dois antes de mim, a primeira mulher a ser estudada como atriz de cinema, e os outros dois anteriores ali são atores que eu adoro, que eu mantivei um eclipse, um louco, torturado, de alguma forma muito próximo a mim mesma, e o Leonardo DiCaprio, que é um grande bicho da interpretação, ele nunca está satisfeito, ele inventa, ele cria, ele tem uma força extraordinária, ele leva os filhos para a frente. É isso, e é isso aí, é uma carreira, se existe carreira, feita com muito amor e muita vontade de me manter como eu sou. sabe, de me manter como eu sou. É isso, eu estou satisfeita, apesar desse momento horroroso para nós todos, eu disse, gente, não se pare mais falar nisso, porque todos nós sabemos em que momento nós estamos, e passo a palavra à minha querida Raquel. Boa tarde, todos e todas. Ai, o cinema ficou... Não, enfim, sobre o que é cinema brasileiro, e de repente o que é onde está nessa gola, eu acho um pouco nesse sentido. Bom, eu moro há 15 anos em Recife, enfim, eu acompanho mais, enfim, quanto produção, mas por perto a produção, por perto um bocado, no meu destino. Então, acho que, assim, toda a minha formação, assim, comecei a trabalhar com cinema no Brasil, e toda a minha formação tem sido aqui, né? E, mais especificamente, em Parambuco, em Recife, e com cineastas de lá. E eu acho que uma coisa que, assim, eu moro a levantar de dano quando a gente pensa sobre cinema argentino, cinema americano, tipo, a gente consegue esses periótipos. Mas uma coisa que sempre me impressionou aqui, especialmente nos últimos 10, 15 anos, aqui no Brasil, era a diversidade do cinema que estava sendo produzido. E isso também foi muito, tem sido muito forte no Recife, Parambuco, enfim, com o fundo audiovisual que a gente tem lá, que tem tido um esforço muito grande para possibilitar a experimentação para os realizadores, seja através de cultos, mas também até com nomes também. E que, a partir disso, a gente tem visto uma diversidade muito grande de abordagens, de estilos, de gêneros de cinema, que eu acho que tem um sentido muito importante para mostrar a riqueza, não só da diversidade cultural do país, mas também das possibilidades e expressões artísticas que as pessoas têm através do cinema, como arte. E, não sei, eu acho que a gente está num momento muito complicado, como vocês têm falado, mas eu acho que também é um momento que se começarmos esse outro dia com alguém que, assim, a gente tem toda essa experiência que a gente ganhou nos últimos anos. Eu estou falando mais sobre isso por ter 15 anos, porque é um crescimento de financiamento para fazer filmes de uma forma mais mais digna, em termos de cachês de salários e possibilidades de produção e recursos e tudo. E a gente criou uma indústria mais forte para fazer cinema brasileiro. E mesmo em si a gente tem mais dificuldade de captar recursos no Brasil nos anos seguintes para os filmes que a gente acredita, toda essa experiência, esse conhecimento, esse talento que tem, que existe, que tem surgido nos últimos anos, vai continuar. Ou seja, essa é uma coisa que não tira, ninguém tira do país. Eu acho que é um momento que é isso, a gente tem que achar novas maneiras de produzir, de repente tem que fazer coisas que são as meninas, tem essas coisas. Eu acho que a gente tem que fortalecer muito os fundos as possibilidades de produzir localmente é um debate que a gente está tendo muito forte. Então, eu tenho um pouco a orgulha de fortalecer o fundo estadual para ter independência do federal. E, não sei, eu acho que eu acho que também tem uma certa necessidade de a gente ser o mais subversivo possível também na maneira que a gente produz, porque assim, a gente ainda tem esse fundo que existe, não acabou, eles vão cortar 43% do fundo, mas ninguém sabe exatamente o que isso significa, mas assim, tipo, cada vez que abre um edital, cada vez que abre uma possibilidade de fazer uma coisa, cada vez que abre uma possibilidade de participar de uma comissão, de uma coisa, a gente tem que ocupar esses espaços ainda. a gente não tem diálogo e a gente esteja contra esse governo, que não seja o governo, enfim, que a gente tem que achar maneiras que a gente consegue continuar produzindo e ocupando esses espaços e fazendo nossos filmes. Eu acho que isso é mega importante. E procurando eu apostarei e, enfim, é isso. Eu não sei se... Eu acho que o Fernando fala um pouquinho e depois eu vou fazer o presente. Tá bom. Obrigada. Boa tarde. Obrigado, Abdala, mais uma vez para o convidado. Me convida sempre, em sempre que eu consigo vir, mas sempre que eu posso, a gente adora se chamar. E... é engraçado que quando eu comecei a fazer cinema, eu decidi que eu ia fazer cinema, que eu ia fazer faculdade de cinema em 94, que eu comecei a fazer faculdade de cinema. Tinha três faculdades de cinema só no Brasil, uma era na USP, outra era na FAP, duas eram em São Paulo, e outra no Rio, que era a USP. e a UNB ficava abrindo, fechando curso de cinema aqui no Brasil. E era um negócio que se falasse, bom, era bem o momento que o Collor tinha acabado ainda o filme e não tinha tinha cinema brasileiro de certa forma. Todo mundo perguntava, tá, você vai fazer cinema na faculdade, mas vai fazer o quê? Vai trabalhar com o quê? Vai viver o quê? E aí, como não tinha as respostas, mas quando eu fui ouvindo a expressão do SAC, eu falava, não confia, o que faz cinema? Eu posso estudar de publicidade, pra calar a boca dos parentes em algum momento. E era um momento que você entrava na faculdade e realmente não era uma... Quem entrava ali só tinha uma luta. Não tinha gente que estava delirando aqui uma hora, delirando corretamente de certa forma, mas uma hora isso ia passar, isso ia se reerguer e a gente ia conseguir fazer, mas não tinha nenhuma perspectiva real de o que vai acontecer. e foi aos poucos que foram vindo aqueles filmes da retomada e tal. E até rapidamente eu notei depois de um tempo que foi mudando o perfil. Depois de ter todos aqueles filmes da retomada, aquela outra de Joaquim, depois de Central Brasil, Cidade de Deus, começaram a ver, o próprio povo brasileiro, começou a ver uma parte, pelo menos, entender que existia um cinema que era uma coisa séria, se não fosse, mas a visão que se tinha que isso não era. Começou a se considerar que a gente ter, a produção foi aumentando e foi ganhando uma confiança que o perfil dos alunos que entravam na faculdade já foi mudando, já era, isso também para mim não para mal, mas as pessoas já viam aquilo como uma possibilidade de profissão, porque antes era maldício, a gente entrava no cinema e maldício. depois se transformou numa produção, depois se transformou numa coisa que realmente consegue trabalhar nessa área que é a produção, isso nem tinha da produção séria e tudo, mas já tinha uma produção mais sólida de cinema. E eu, toda a minha trajetória foi muito em cima dessa reerguida do cinema brasileiro, comecei a conseguir fazer os primeiros curtos com o dinheiro, antes fazia também tudo na raça, quando começou a ter uma polícia mais séria permanente do governo federal, por exemplo, de incentivo. Não foi por certa coincidência do primeiro culto de ganhamento digital na vida, foi no primeiro ano, em Vênus Ludo, em 2003, foi com o Ministério da Cultura e uma secretária de Hinovisual que tinha um projeto de longo prazo de implementar e certificar o senhor brasileiro. Até então, você tinha umas políticas de cala a boca, você ia a casa de dois anos, estava em um dinheirinho para fazer alguma coisa, estava em um dinheirinho, não era uma coisa pensada para construir uma indústria. E a gente veio o fruto de tudo isso, o primeiro longo que eu fiz, o Ludo da Tadapó, também foi um edital de baixa orçamento do NINC, outros editais locais de São Paulo que fui ganhando também, conforme isso foi crescendo, fui conseguindo trabalhar cada vez mais e viver disso, e trabalhar constantemente na filha, um ano e tudo. E toda uma geração que está aí fazendo o homem junto que veio nesse meio movimento. O Cléber, o Daniel Pei, um monte de gente que veio ali, já vinha dali em trás. E é engraçado que esse momento agora, que a gente está vivendo bizarro, todo mundo falou, quem fica agora com uma palavra diferente ou pior, seja bem um momento que você está vendo os frutos disso, você está vendo o cinema brasileiro solidificar mesmo, você está vendo que esse ano, por exemplo, não à toa, que tinha tantos filmes brasileiros em todos os festivais importantes e ganhando prêmios em festivais importantes, tinha filme Berlim, tinha o premiado dele, tinha filme Keine, ganhando dois em Keine, ganhando prêmio, mais filme agora de Veneza, e isso não à toa, isso é um resultado de as pessoas poderem filmar com a gente que vem, poderem desenvolver uma cinematografia, e é uma cinematografia, você está perguntando em que é o cinema que a gente faz, pelo menos essa que tem circulado nos festivais, de muita questão política, de questão social, de refletir o Brasil, de refletir sobre o Brasil, que é justamente o que você está tentando combater agora, mas eu acho que teve, para mim, eu vivi bem nesse momento, de ver esse início de ser levantado, solidificado, a importância da continuidade disso que eu não preciso não tinha antes, eu preciso saber que tem a gente sentindo todo o ano, que tem uma maneira, você pode conseguir agora, mas você vê esse grupo de pessoas vindo, sempre gente nova, vindo, sempre novos realizadores, então, eu acho que a gente estava indo, espero que a gente continue por esse caminho, mas, sendo brasileiro, tem essa coisa de correr, nascer, correr, nascer, eu sempre estou voltando, quando comecei com ele, comecei, comecei, como você falava, comecei com ele, nesse momento, de desespero, da morte, vendo, voltar a mente para isso, ou não, não sabemos, mas, mas, não sei, o que é o Rachel, como você falou aqui, também tem uma coisa já muito avançada aqui, que é difícil de matar. É, então, eu até, acho que comentando um pouco nisso que o Fernando falou, vou começar já para cá agora, eu entendo uma coisa louca, o resultado do que a gente está vendo agora, é o resultado de uma política que já não existe mais, não sim, então, isso que a gente está vendo nos festivais agora, são filmes que foram feitos e foram financiados nos últimos, sei lá, quatro, cinco, era Lula, ainda era Lula, ainda era, enfim, mas que fez esse cinema. Exato, então, os resultados são sempre, demoram um pouco, então, essa atitude desse novo governo demora um pouco, nós temos filmes de construção, tem um filme que está 50% financiado, não posso correr, pegar um dinheiro de fora, a Raquel já teve que ter um filme meio andando, mas, em breve, a nossa esperança, assim, em breve, já é o segundo ano que não existe, que o Fundo Setor Real, até agora, ano passado, não teve edital, quem ganhou não recebeu, esse ano, nada, ninguém recebeu nada, já são dois anos, então, muito em breve, a gente vai começar a sentir, rariando, esses filmes, quando você fala que é meio louco o cinema do Brasil viver isso, é, de fato, algo importante e que eu acho que lembra um pouco do que eu penso como cinema brasileiro, não posso estar completamente equivocado, e é isso que eu quero discutir com vocês, com vocês que estão aqui também, o cinema brasileiro tem uma característica, pelo menos, esse cinema brasileiro que a gente, que é mais reconhecido, ele tem uma característica social, ele tem uma característica de contar as nossas próprias mazelas, as nossas dúvidas, as nossas dores, o grande cinema brasileiro, esse que foi mesmo visto no mundo inteiro, ele tem essa característica, ele teve momentos diferenciados, teve um momento que veio lá um cara e baixou um bando de milico e disse não, pode fazer por ali uma... mas os milicos fizeram um bando de filmes, então, aí os milicos fizeram um bando de filmes, aí vai lá e vem tem bando de filmes, daí faz o bando de filmes, é mini bando de filmes, daí termina o bando de filmes, acaba tudo, aí começam as pessoas a fazer um cinema marginal, fazer um cinema, tentar fazer um cinema na boca do... É sem bando de filmes, é sem bando de filmes, então vamos lá, agora nós não vamos ter, a gente vai tentar fazer alguma coisa, eu acho que sim, sabe o Rachel, a gente vai tentar, mas talvez não, mesmo cinema que a gente, até onde a gente chegou, é isso, com equipes que tenham salários razoáveis, pessoas que conseguem viver desse ofício, porque as nossas equipes, elas saem de um filme, elas vão para outro salário, pode até, assim, mudar um pouco para algum filme, que tem um orçamento maior, ele vai ganhar um pouquinho mais para um outro filme, mas eles têm sobrevivido desse cinema, né, uma mistura de, sei lá, a gente tem um monte de gente de Minas trabalhando com a gente de São Paulo, a gente de São Paulo trabalhando em Pernambuco, a gente de Pernambuco trabalhando no Rio, essa mistura que estava acontecendo, isso estava consolidando uma indústria, e o tipo de cinema no sentido de dizer assim, que todos esses grandes filmes que a gente tem visto, que tem feito, até, aparentemente, tem visto menos, né, porque a Helena, por exemplo, viveu uma época em que 12 milhões de pessoas, ou 12 milhões de pessoas ganham o cinema, e viam aqueles filmes naquelas salas gigantes de rua, muito no começo, isso mudou, muito no começo, exatamente, aí depois baixou um cara chamado Collor, sei lá, em 89, e acabou com tudo, acabou, aí restaram anos e anos sem filmes, até que a doida da Carla foi lá, fez um filme, arranjou uma grana, fez um filme, conseguimos fazer um filme de novo, aí depois mais, mais um ano e meio, outro filme, aí a gente foi montando, aí cria-se um cinema, as políticas vão se aperfeiçoando, quando você chega num momento exato, que um dos melhores editais que a gente tinha, que era o edital de internacionalização, aquele foi no Cine 5, que era super honesto, te dava pouco dinheiro para fazer um filme, eles acabam com aquilo, inventam qualquer outra coisa, aí é um desmonte geral, para um cinema que a gente não reconhece como um cinema brasileiro, poderia ser qualquer cinema, não é nada contra esse tipo de cinema, mas pode ser alemão, italiano, muitas vezes, nessas comédias meio bobinhas, elas podem ser feitas em qualquer lugar e são feitas, você vai para o Chile, qual é a maior bilheteria do Chile? É um filme bobinho, qual é a maior bilheteria da Alemanha? Uma comédia romântica bobinha, enfim, isso é normal, agora, o grande cinema brasileiro, eu acho que a gente consegue reconhecer, a gente tem, a gente pode não ter muita coragem de querer dizer, porque é vergonhoso um pouco, ah, parece que é meio que de fazer outro tipo de cinema, mas a gente tem um cinema social forte, de discussão social extremamente forte, o que nos diferencia, por exemplo, do cinema suíço, suíço não tem problema, está tudo certo, todo mundo está assistindo, cadê o cinema social da suíça? Não existe, não é isso? Não tem uma, ah, agora estão morrendo as abelhas, fizeram um puta filme, não é suíço, que as abelhas estão acabando, mas é isso, tem um país sem caos, também não indica nenhum, né, e o nosso cinema, ele representa o nosso caos, de algum jeito, e ele representa muito bem esse caos, então, eu vou, agora, nessa próxima, um comentário que eu quero fazer, eu queria que você falasse um pouquinho exatamente disso, sabe, como você vê, o que você acha que o público brasileiro, como você acha que o nosso público olha para o nosso cinema, e que tipo de cinema você acha que o nosso público quer assistir?